A fama deles foi muito além dos 15 minutos. O grupo de Guarulhos, cidade industrial da grande São Paulo, batalhava há 4 anos tentando fazer rock sério. Quando decidiram pelo deboche, foi instantâneo. Explosivo. Mágico. A Brasília Amarela virou mania, um retrato bem-humorado da vida na periferia. A mina da Brasília Amarela, a pitulinha é Mirela. Foi durante 4 anos namorada do Liderdinho, produtora, incentivadora da banda. Mas antes que o sucesso chegasse, o namoro terminou. Aos 19 anos, não foi fácil ver tudo de longe. Ai, tristeza, mágoa. Por quê? Muitos porquês na cabeça. Por quê? Por que eu não estou lá? Por que ele não cita o meu nome? Por que? Por que tanto medo de falar de mim? Por que? Por que? Muitos porquês na minha cabeça. Eu tentava buscar uma explicação. E o orgulho não deixava eu ir atrás dele. Ligar pra ele, perguntar e querer esclarecer. Ainda de longe, como milhares de fãs, Mirela acompanhou o sucesso dos Mamonas Assassinas. Foram mais de 2 milhões de CDs, shows, programas de TV, entrevistas. Parecia que nunca ia acabar. A tragédia foi tão surpreendente quanto o sucesso. A morte dos 5 jovens num acidente de avião em março de 96, amplificou ainda mais a fama. A namorada do líder Dinho, de repente, na falta dele, encontrou aconchego na admiração dos fãs. Na época que eu era namorada, eu tinha o assédio que eles tinham também. Que era aquela coisa de querer tocar, de querer saber da vida, de querer estar perto. Depois que aconteceu o acidente, foi, sem dúvida, uma questão de me consolarem. As pessoas queriam me consolar. Eu recebia mil cartas por dia em casa, presentes, docinhos, roupas. Aparelho de ginástica pra eu me entreter. Então, teve um assédio muito maior, lógico, depois do acidente. Mas acho que com essa intenção de demonstrar um carinho mesmo por mim. Não só carinho. Modelo desde os 14 anos, Valéria se transformou numa viúva nacional, com todos os apelos para a foma fácil. Eu achava uma falta de respeito. Enquanto eu tava ainda chorando a dor do meu namorado, eu era uma menina, eu tinha 21 anos. Tinha pessoas pedindo pra eu tirar roupa. Ou pedindo pra eu sorrir na frente da TV. Eu não tava afim de sorrir naquele momento. Então, era realmente um desrespeito pra mim. Valéria escapou desse tipo de assédio buscando refúgio no automobilismo. Parou ano passado para retomar a carreira de modelo e atriz. E está de novo apaixonada. Ei, amor, eu te encontrar. Logo depois do acidente, a pichula Mirella reivindicou seu lugar naquela história e seus 15 minutos de fama. Cansam um livro sobre a história dela com Dinho e os Mamonas. Hoje, batalha para se firmar como cantora. As duas jovens que conheceram a fama instantânea, hoje são mulheres que sabem o quanto é preciso lutar quando se quer mais que 15 minutos de sucesso. Você tem esperança de fazer sucesso, de ser famosa? A minha batalha é para o meu trabalho ser reconhecido, assim como eles trabalharam para que o trabalho deles fosse reconhecido. O sucesso é uma consequência, a fama é uma consequência. É bacana a gente estar num programa de TV hoje, as pessoas vão ligar, vão ver, vão reconhecer. Mas isso vai passar sim, ó. Semana que vem ninguém mais lembra de você. Então, pé no chão e vamos seguir o caminho passo a passo, sabe?